Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para montar uma boa estratégia de conteúdo para os seus clientes. Fala Elite! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Social Media de Elite, o melhor canal de social media que você vai ver e assistir nesse BR, então já vai deixando logo o seu like, já vai logo ativando o sininho, se inscrevendo no canal para não perder nada. Nesse vídeo eu quero te mostrar a minha visão sobre estratégias de conteúdo, como que você cria estratégias de conteúdo que realmente vão fazer sentido e gerar muito resultado para o seu cliente. A primeira coisa é a gente compreender melhor como é que funciona uma estratégia de conteúdo, para que serve uma estratégia de conteúdo. Vamos lá, aqui na empresa, na minha agência, eu gosto de dividir essas estratégias de conteúdo por blocos semanais. Por mais que o cliente tenha bloco quinzenal, sei lá, durante 15 dias ele está ativo com a campanha X. Vamos supor que seja o Natal, Natal, a campanha de Natal dele vai durar 30 dias. Todas as semanas vão gerar necessidade, vão gerar demanda para o mesmo objetivo dele, mas eu gosto de dividir em blocos semanais. Então toda semana eu vou ali montando a estratégia, a estratégia dos meus conteúdos são sempre atreladas ao objetivo principal do cliente que ele tem naquele mês. Então a primeira coisa que você precisa saber é ter uma compreensão estratégica do que é a estratégia. E para nós social media, o que realmente é a melhor definição de estratégia é a geração de demanda. Nós somos profissionais que geram demanda através das redes sociais. Nós utilizamos as nossas estratégias para fazer com que as redes sociais gerem muita demanda para os clientes. Tem muito cliente por aí que não sabe utilizar o Instagram, não sabe utilizar nenhuma dessas redes sociais. E por não saber utilizar essas redes sociais, eles contratam um profissional como você para cuidar das redes sociais dele. Só que aí você começa esse atendimento, começa a fazer essa gestão da rede social e aí você começa a fazer tudo errado, que é só sair criando post, fazendo post, jogando post, jogando post e isso está errado. Você precisa fazer com que esses conteúdos que você cria se conectem a um objetivo principal. Então vamos lá, vamos supor que no começo do contrato você faça umas perguntas para o cliente e ele te explique que ele precisa vender mais determinado produto. Então você vai começar a inserir esses produtos dentro da linha editorial, você vai tentar ver com ele se ele tem alguma espécie de promoção, você vai chamar um influenciador para fazer uma espécie de campanha, você vai usar os artifícios que você tem para gerar resultado para aquele objetivo que ele passou. Então tudo nasce em cima disso. Não adianta você só fechar um contrato com um cliente e começar a fazer post do nada. Você precisa entender o objetivo e criar coisas que façam o cliente chegar naquele objetivo. Então compreender que estratégia são todos os artifícios, tudo que você faz, metodologias que você vai implementar e aplicar para chegar num objetivo, vai fazer você entender melhor o que é estratégia. Então por isso que quando a gente, ah, eu quero gerar mais venda através de influenciador, a gente monta uma estratégia para esse influenciador e não só, sei lá, ah, posta nos stories que a gente está fazendo tal coisa. Não, a gente chama ele, conversa, ele vem, ele visita, ele entende o que é para ser feito, ele cria um storytelling nos stories para divulgar mais a marca. Então é diferente quando você implementa estratégia e quando você só faz padrão, tipo post, ah, posta aí e é isso. Então é muito diferente. Ter essa compreensão estratégica vai te salvar. E aí depois você vai para o desenvolvimento de um plano, é isso mesmo, você vai ter que sentar. Aqui a gente usa um mapa mental de estratégia, né? E dentro desse mapa mental de estratégia, a gente determina ali quais são as estratégias realmente que nós vamos utilizar, quais são as estratégias de conteúdo que vão fazer com que aquela estratégia realmente surta efeito e a análise estratégica, que é quando a gente analisa o que a gente fez e como que a gente pode melhorar. Para ficar mais claro ainda, lá na estratégia, o que que você vai implementar? Você vai implementar principalmente ali uma promoção, qualquer coisa nesse sentido, que gere vendas, entendendo principalmente o objetivo de curto, médio e longo prazo do cliente. Depois que você mapeia isso, fica muito mais fácil de você montar alguma estratégia de conteúdo. Aí nós descemos para a estratégia de conteúdo, que é quando você faz uma sequência de story para venda, que é quando você faz um carrossel que está ali interligado com a automação de manichete, a pessoa comenta um gatilho e já vai direto para o direct. Então a estratégia de conteúdo é diferente da estratégia que de fato vai ser seguida naquele mês, a estratégia mensal. Tanto que para os meus alunos, eu ensino três camadas estratégicas. A primeira camada estratégica é a camada de estratégia de negócio. Quem é que dita essa estratégia de negócio? O próprio cliente. Depois vem a estratégia mensal, aí sim o social media se envolve muito e as estratégias pontuais, que é o carrossel, que é os stories ali, a sequência, essas coisas. Então são essas camadas estratégicas, elas são muito importantes para que as pessoas olhem e digam assim, putz, realmente é isso, isso daqui está seguro para mim, para eu contratar o social media para ele executar isso daqui para mim, vai ficar muito mais seguro, o cliente mais seguro, você mais seguro em entregar também, enfim. Então essa concepção estratégica, ela está muito atrelada aos objetivos que o cliente tem para te passar. Te passou esses objetivos, agora você vai pensar nas estratégias que você pode implementar. E essas três camadas são incríveis. Eu inclusive entrego o modelo dessas camadas estratégicas para os meus alunos justamente só para eles preencherem, de fato, preenchem e aplicam essas três camadas estratégicas. E pontuando bem sobre estratégia, pessoal, é importante matar a complexibilidade. Tem muita gente que deixa muito complicado, muito complexo para montar uma estratégia. E de fato, o que faz uma estratégia funcionar é ela ter uma característica de funil. O que seria essa característica de funil, Walter? A característica de funil é quando você atrai a pessoa, começa a se relacionar e faz com que ela queira comprar. Então existe o funil de conteúdo, que você cria conteúdos para topo de funil, para meio de funil e fundo de funil, que são conteúdos que vão converter, certo? Só que a característica da jornada do comprador, ela tem que ter também uma característica de funil, onde a pessoa te conhece, depois que ela te conhece, ela começa a conversar com você no direct e assistir seus stories, depois ela vê um link de WhatsApp e vai conversar com você no WhatsApp. De fato, todas as estratégias que você cria, elas têm o objetivo de tirar a pessoa da rede social. Porque se a pessoa sair da rede social e vai direto para o direct ou para um WhatsApp para poder negociar e conversar, fica muito mais fácil, tá? Então sua função é gerar demanda. E quando a gente fala sobre criar estratégias, é você conectar esse funil para todas as suas ações tirar a pessoa do Instagram. Sua função é tirar a pessoa do Instagram. Tira ela do Instagram e joga para um número de WhatsApp, para um link de site, para comprar alguma coisa, ou se aquela empresa vende no direct do Instagram, leva ela pelo menos para o direct, tá? Então a sua missão sempre será essa. Por mais que fale sobre estratégia para não ficar complexo na sua cabeça, pensa, eu preciso fazer coisas que tire essa pessoa daqui e leva ela para o canal de venda do meu cliente. Essa é a função principal de um social media. E para finalizar, para que você consiga fazer sua estratégia funcionar, você tem que ter um formato de organização e implementação dessa estratégia. Eu, por exemplo, tenho um mapa mental e o protocolo de social media. No mapa mental, eu monto toda a ideia da estratégia e eu jogo no protocolo de social media que divide tudo que vai acontecer dia após dia no meu cliente, todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta. Então tudo que está no meu mapa vira demanda dentro do meu protocolo para eu executar. Então o que você falha muito? Você passa horas tendo ideias, dando ideias para o seu cliente, só que isso não vira ação. Isso não vira uma ação de fato que você vai exercer como demanda. Então o meu conselho é sempre monte a estratégia e já transforme ela em demandas. Tenha materiais de organização para fazer isso funcionar. Valter, como é que eu acesso esse mapa mental e esse protocolo? As únicas formas de acessar esse mapa mental e esse protocolo é você, obviamente, que fazendo o meu treinamento. É isso, velho. Eu não posso te dar de mão beijada, pô. Já estou criando todo o conteúdo aqui no YouTube para você. Não posso te dar de mão beijada os arquivos que eu desenvolvi todos esses anos. Então o meu conselho é que você olhe aqui na nossa descrição se a gente tem um link para você entrar para o nosso treinamento ou se eu estou te convidando para algum evento gratuito onde você pode participar e aprender um pouco mais comigo, tá? Então é importante que você tenha esses arquivos e esses documentos de organização estratégica que aí vão fazer até com que você seja um social media mais organizado, uma pessoa mais organizada na hora de criar essas tuas estratégias aí. Bom, e se você curtiu esse vídeo até agora, você nem imagina que eu tenho mais de 14 estratégias diferentes que fazem os seus clientes terem resultados, né? Bom, e isso é um papo para outra hora e é um papo lá para dentro da comunidade social media de elite, a melhor comunidade de social media do Brasil. Se você tem interesse em participar da comunidade social media de elite, fica aqui o meu convite de você analisar e poder fazer a sua entrada. Quem sabe você não vai lá e se torna um aluno aqui do Paizão e a gente começa a trocar uma bela ideia, né? Então, se você curtiu esse vídeo, eu quero que você já deixe seu like, que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho, porque vai ser muito importante isso para mim. E outra coisa também, eu quero que você deixe aqui nos comentários uma sugestão. Ah, podia gravar um vídeo sobre tal coisa, podia fazer um vídeo sobre tal isso, sobre aquilo. Para mim, vai ser incrível. Então, deixa aí nos comentários e vai ser da hora poder gravar um vídeo com a sugestão de tema que você deixou, beleza? Tamo junto e bom, como eu sempre digo, nós somos a elite do mercado de social media e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho